Oi, oi, concurseiros, oi, concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com o Aprovado, onde vocês têm a oportunidade de conhecer a trajetória e experiência dos alunos do Estratégio Concursos, que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje, vamos conhecer a trajetória do Fernando, que está aqui conosco. Muito obrigada, Fernando, sejam muito bem-vindos a esse nosso bate-papo. Obrigado. E para a gente iniciar aqui esse bate-papo, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, Fernando, falando aí o seu nome completo, a sua idade, se você não se importar, o cargo em que você foi aprovado e o concurso também. Meu nome é Fernando Justo, eu tenho 36 anos, fui aprovado no cargo de investigador de polícia do estado de São Paulo. Da Polícia Civil de São Paulo, não é, Fernando? Isso, Polícia Civil de São Paulo. Esse foi o seu primeiro concurso? Ou você já vem numa trajetória aí de estudos? Não, eu já venho numa trajetória de estudos. Eu já tinha estudado para o concurso de 2018, com outros materiais, com outros cursos. E aí, não tive êxito lá. Desde então, eu vim procurando a menina de polícia que estava aprovado. E aí, nesse meio termo, eu cheguei a ser aprovado no cargo de escrevente do Tribunal de Justiça e também agora para investigador de polícia do estado de São Paulo. Olha só que legal! Então, assim, a carreira policial não era o seu foco principal, ou era? Era, sempre foi. A carreira policial sempre foi o meu foco principal. Só que como não tinha edital aberto, à época, eu acabei estudando para o Tribunal de Justiça. Porque no curso que eu comprei, eu tinha direito a três cursos. E aí, quando eu abri o edital para escrevente, eu vi que eu era muito próximo ali à questão do edital. E aí, eu fui estudando para escrevente, até porque estudar sem edital aberto acaba desanimando um pouco, né? E aí, você vai estudando as matérias correlatas e foi o que me fez também sempre ter foco no estudo durante esse tempo que o edital não estava aberto. Entendi. A sua área de formação é em Direito mesmo? Não, sou formada em Educação Física. Olha só que legal! É o primeiro educador físico que eu estou entrevistando aqui agora, inclusive. Ah, que legal! E por que essa transição aí, né? Você atualmente atua como professor de Educação Física, personal? Ou você já foi para outro lado aí da profissão? É, não. Atualmente, eu assumi o cargo de escrevente do Tribunal de Justiça. Hoje, eu trabalho lá no tribunal. E eu não fiquei na área da Educação Física. Me formei, trabalhei um pouco na área e acabei seguindo outros caminhos. E desde muito novo, já queria ser, trabalhar como investigador de polícia. Quando eu tive a idade, mudaram para... Só poderia trabalhar quem fosse com o curso, com quem tivesse cargo de ensino superior, né? Ah, sim! Só quem tivesse ensino superior. Quando eu tive a idade, era só quem tivesse ensino superior. Então, aí, a vida vai jogando a gente para um lado, para o outro. E eu acabei tendo que formar, ter curso superior, para, posteriormente, estudar aí para a carreira. E, nos últimos anos, também, ficaram muitos anos sem abrir concurso, né? Então, isso atrasou um pouco, também, a trajetória. É, isso é verdade. A gente ficou um tempinho aí na seca, né? De concursos públicos aí em São Paulo. E, realmente, a polícia civil também foi atingida. E quanto tempo você tem de estudos para concurso público? Porque já é aprovado, trabalha no TJ de São Paulo, mas sempre teve o objetivo de estudar para a polícia civil. Quanto tempo tem aí nessa jornada? Olha, eu considero que a minha jornada, ela começou em 2017, efetivamente. Apesar de eu ter feito um curso antes, mas eu fiz sem conhecer direito. E, depois, parei e fiquei sem... Porque não abriu edital. E, aí, ficou nessa história de não sabe quando que vai abrir. E, aí, na iminência de abril de 2018, eu comecei a estudar no final de 2017. E, aí, de lá para cá, eu acabei seguindo sempre. Então, eu considero aí, mais ou menos, uns cinco anos de estudo. E, nesses cinco anos de estudos, você se dedicou... Não se dedicou única e exclusivamente aos estudos, né? Você tinha que trabalhar também. Como era que você se organizava nessa rotina de estudos? Você era uma pessoa mais noturna, mais matutina? A minha rotina, ela foi um pouco diferente, assim. Na verdade, eu tinha que acordar de madrugada, porque eu trabalhava. E, aí, tinha que estudar. Tenho família, tenho esposa, tenho filho. E, aí, eu tinha que acordar três horas da manhã e estudar até às sete. Para depois ir para o trabalho. E, aí, eu comecei a fazer esse tipo de rotina, porque tentar estudar após o trabalho me cansava demais. E, eu estava sentindo que não estava sendo benéfico. Então, eu estudei por um bom tempo, das quatro da manhã às sete. Caraca! É uma rotina bem atípica mesmo, né? Bem diferente. Sim, é. Meu filho era muito novo, né? Então, também, quando eu pegava nos estudos, ele vinha e queria mexer, queria pegar nos cadernos, queria pegar nas canetas coloridas, né? Com o curseiro tem mania de cadernos, canetas coloridas. Ele via as cores, aí queria pegar. E, aí, também, para não ficar atrapalhando, assim, eu acabei optando por essa rotina mais maluca. Ah, interessante. E você é aquele concurseiro que estuda mais por PDF, videoaulas, resolução de questões? Então, na verdade, assim, como eu sempre estudei focado para a Polícia Civil de São Paulo, eu nem me considerava um concurseiro, né? Porque eu queria a Polícia Civil de São Paulo. Então, eu não saía fazendo um monte de concurso. No meio do caminho, aí, porque não estava aberto. E, aí, para não desanimar, eu resolvi ir e eu estudei exclusivamente para o tribunal. Eu estudei exclusivamente pela trilha estratégica. Então, foram os PDFs da trilha, algumas videoaulas, mas a maioria foi PDF. E a videoaula era só quando eu não entendia o PDF mesmo. E eu mesclo. Para a Polícia Civil, eu acabei mesclando entre PDF, algumas coisas de videoaula também, mas pouco, só quando eu não entendia muito a matéria. E bastante resolução de questões, né? Ah, bacana. Simulados, isso aí eu pegava bastante. Não, e a trilha estratégica, ela tem ajudado muitos concurseiros, né? Porque tem ali já o... É a trilha mesmo que você tem, né? Para estudar. Não tem o que inventar, não tem o que acrescentar, não tem o que tirar. Então, é seguir ali o passo a passo. Tem dado muito certo, viu, pessoal? Para quem está assistindo aí e está na dúvida, não sabe por onde começar. A trilha estratégica realmente é uma excelente trilha para os concurseiros que estão iniciando ou já são mais intermediários aí no universo dos concursos públicos, como é o caso do Fernando. E nessa trajetória aí para ser aprovado no cargo de investigador da Polícia Civil de São Paulo, você teve dificuldades em relação ao conteúdo? Como foi que você driblou isso? Você conseguiu fechar o edital? Ou você teve um probleminha ali com o tempo? É, na verdade, o conteúdo realmente era bem extenso, principalmente do edital da Polícia Civil de São Paulo. Então, alguns conteúdos que eu já tinha um pouco de afinidade, é o que eu tinha que passar. Assim, não dava tanto foco para poder concluir todo o conteúdo. Quando você começa a estudar com o edital aberto, corre esse risco de não conseguir ver tudo, porque é muita coisa. Agora, se o edital já não estiver aberto, aí consegue passar por todo o conteúdo, apesar de ser extenso, mas eu acho que a trilha dá um caminho muito bom para que consiga conhecer e entender tudo para minimizar os erros, né? Porque o concurso acaba sendo isso, né? Você diminui a quantidade de possibilidade de erros, porque é difícil acertar tudo, mas você dá aquela limitada. Não, muito bom você pontuar isso, porque um dos erros que eu percebo entrevistando o pessoal, que eu acho que todo concurseiro comete no início dessa jornada, é querer gabaritar a prova, se tornar especialista no edital, e assim, não tem tempo, né? E não é exatamente isso que a banca quer de você, ela não quer que você gabarite a prova. Você tem que ser aprovada. E falando em banca, pode falar. Eu vi muito isso no tribunal, né? Porque no tribunal eu não estudei matemática, porque matemática não estava em nada que caíria para mim, no que eu faria mais para frente. Então foi realmente uma coisa que eu tirei, não estudei, no dia da prova eu chutei, mesmo assim deu certo. Não, e falando em chute, banca, a Vunesp, ela é uma banca famosíssima aí em São Paulo, foi a responsável, sempre é a responsável pelos concursos do Tribunal de Justiça de São Paulo, e agora também pelo edital da Polícia Civil, né? Sim, é, da Polícia Civil, ela vem há algum tempo também sendo a responsável por esse edital. Desde o controle da Cadepol, ficou direto com ela. E aí, você se especializou na banca, você tem algum ponto de vista em relação à abordagem da Vunesp, em conteúdo? É, na verdade, a Vunesp, ela veio mudando, né? Porque como eu acabei estudando para 2018, eu vi algumas coisas que foram perguntadas em 2013 e 2014. E aí, 2018 e agora, em 2022, ela veio numa pegada totalmente diferente, assim. Então, especializar na banca hoje está mais difícil, porque a Vunesp, ela se reinventa bastante. O pessoal falava que ela era mãezona, tudo, mas hoje ela está pegando mais firme, está batendo mais forte. Então, logicamente, os professores, eles conseguem identificar e nos direcionar, né? Diante das necessidades aí do que a banca mais pega, mas a Vunesp também vem se reinventando. E a parte de direito, Fernando? Porque o concurso da Polícia Civil de São Paulo, né? O que amedronta aí o pessoal é justamente essa parte da legislação, possíveis jurisprudências que podem cair. Como foi que você estudou para isso? Você teve alguma surpresa ali na hora da prova, conteúdo que você não tinha estudado e estava lá? Ah, tinha algumas coisas, assim, que... Principalmente para a segunda fase e prova oral, né? Porque a prova oral é muito atípica, é muito fora do padrão de cada paletão. Mas eu direcionei mesmo no material que foi passado pelo curso. Eu não fiquei buscando muita coisa fora, não fiquei indo muito longe, porque eu idealizei de um básico bem feito para poder passar. É aquilo que você falou. Eu não quis ser o primeiro do concurso, eu queria passar e trabalhar na instituição. Excelente. E é bom você pontuar essas outras etapas do concurso, né? Da Polícia Civil de São Paulo. Você fez TAF também. E a temida prova oral, que eu acho que, assim... Sim, TAF não tem em São Paulo. Não tem. Ó, gente, então já tem uma vantagem. Já tem uma vantagem aí na Polícia Civil de São Paulo, que não tem o TAF. Não, assim, você como educador físico, provavelmente você sai muito bem no TAF. Provavelmente, eu acho que você até gostaria de trocar a prova oral pelo TAF. Não é, Fernando? Ou não? Certeza. Eu, eu e eu acho que 99% de quem fez queria trocar aí a prova oral pelo TAF, porque é muito mais controlável do que uma prova oral. E como foi a prova oral? Ô, Fernando, a... O Nesp aplicou também, né? A prova de delegado. A gente até entrevistou alguns delegados. Tem no nosso Instagram, estratégia de carreira jurídica. O pessoal compartilhou um pouco como foi a experiência e tudo mais. Mas eu queria saber como foi pra você no cargo de investigador. Olha, a prova oral foi tranquila. Acho que a gente cria muito... Realmente, o conteúdo é muito extenso. Realmente, são três, quatro perguntas que vai decidir a sua vida. Mas eu achei, pra mim, pelo menos, no meu dia, alguns dias que eu fui assistir, que os delegados foram super conscientes de que as pessoas estavam lá e do momento que elas estavam passando, do nervosismo, porque é natural, né? Somos seres humanos. Apesar de estar procurando um tipo de trabalho que você precisa controlar, essa parte de nervosismo e tudo. Mas existe. E eles foram muito coerentes. Eles foram bem tranquilos. Eles nos tranquilizaram bastante. E, pra mim, foi uma prova justa, honesta, que quem estuda, quem tem o material, certamente passaria. Pelo menos nas que eu vi e nas que eu fiz. Não, bacana. E legal você pontuar essa questão do estudo pra prova oral. Às vezes, o pessoal fica confuso. Mas como que eu vou estudar pra prova oral? É só ler o conteúdo? Até porque você tem que ser convincente, né? Você não tem que sacar só do conteúdo. Você tem que falar e convencer ali o pessoal. Como foi que você se preparou pra isso? Então, pra prova oral, eu me preparei com o material da estratégia, da prova oral, que todo dia alguém ia lá anotava. E esses materiais foram subindo no site, eu baixando em casa. E respondendo as questões que foram disponibilizadas pela estratégia. E com alguns amigos também, fazendo banca simulada. A gente pegava essas questões e ia perguntando um pro outro, respondendo. Até que tiveram outros professores também que deram algumas dicas aí pela internet. que, principalmente, parte de informática, perguntaram algumas coisas um pouco que a gente não tá estudando pra prova objetiva. Então, saiu um pouco do que a gente mais estudava. E aí, eu juntei tudo isso pra poder focar pra prova oral. Não, muito bacana. E, pessoal, pra quem tem interesse em seguir cargos, carreiras, que tem essa etapa da prova oral, não só o cargo de investigador, mas na magistratura também, é muito comum. Delta também. O Estratégia tem o material que acompanha vocês da prova objetiva até a última etapa do edital, que pode ser a prova oral também. Então, realmente, vale a pena. Em alguns casos, nós temos até encontro presencial. Aí, em São Paulo, que eu tô aqui em Brasília, aí, em São Paulo, os professores fazem o encontro presencial e realmente simulam ali o momento da banca, né? Do candidato que, sem dúvida alguma, traz ali um conforto a mais, né? Pro candidato chegar ali e fazer a prova mais tranquilo. E, Fernando, você compartilha. Essa simulação é muito importante, viu? É muito importante. É muito importante essa simulação, é muito importante se deparar com essa situação, porque é diferente de você responder e você ter um tempo ali pra poder pensar, escrever, apagar, e outra coisa é você responder diretamente no tete-a-tete ali. É bem diferente. É, literalmente ter a resposta na ponta da língua, né? É diferente. É, é bem isso. E, Fernando, você trouxe várias dicas teóricas, né? Dos seus estudos, do seu conhecimento aí, nessa trajetória enquanto concurseiro, nas suas aprovações. Mas pra gente encerrar aqui o nosso baixo papo, eu queria que você deixasse uma dica pessoal, um conhecimento seu de alguma coisa que você fez, ou não fez, mas que você acha que pode servir aí pra outros candidatos, concurseiros que estão na trajetória em busca da aprovação no concurso público dos sonhos. A dica que eu deixo é realmente estudar o tempo todo, disponível, não querer fechar todo o edital, mas sim pegar os pontos importantes, primeiro aprender os pontos importantes, pra depois querer ficar se aprofundando, que eu já vi pessoas boas que conheciam muito do direito, se aprofundou muito no direito, mas pecou na informática, pecou no raciocínio lógico, por exemplo. Então, assim, é entender bem do básico de todos, pra depois se aprofundar e estudar todas as vezes que conseguir estudar mesmo que o edital não esteja aberto, acho que esse é o mais importante pra conseguir mesmo a aprovação. Excelente. Fernando, muito obrigada mais uma vez, parabéns pela sua aprovação. Você vai seguir a trajetória ou vai aposentar a caneta agora? Não, eu pretendo seguir a trajetória, pretendo fazer direito e aí galgar novos degraus aí mais pra frente. Olha, excelente. Fá aprovado com o nosso material, você vai voltar aqui, tá? E vai dar uma nova entrevista. Sim, certeza que procurarei o material, principalmente a trilha, que eu virei super fã mesmo da trilha, pra poder tomar os novos rumos, né? Excelente. Fernando, obrigada. E pra quem estiver aí do outro lado da câmera, né, nos assistindo, saiba que aqui nesse mesmo canal nós temos bate-papo com outros aprovados, os mais diversos editais de concurso público, você pode assistir. E se tem interesse em fazer assim como o Fernando, será aprovado no concurso público dos sonhos, saiba que o nosso material é perfeitamente voltado pra você. O link dele tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Tchau, tchau e até o próximo bate-papo. Tchau. 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 Tchau.